Bom dia Estamos nós aqui de novo Motor 2.4 da S10 Gasolina Estava dando partida Ele estava Aí o cliente foi Comprar uma bateria Vou deixar até com o preço Olha o preço 90 contas 60 amperes Ela ficou no tec 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 Aí trouxe para cá Para ver o que era Aí eu coloquei uma bateria Também 60 amperes Tudo certo do mesmo jeito Só que custa 300 e quase 400 E aí Bateu a mão E pegou Então toma cuidado com esse tipo de bateria Não só desse aqui Mas qualquer uma dos 90, 100 reais Beleza E aí E aí E aí E aí